Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Mulheres lindas e abençoadas desse canal, eu espero que todas vocês estejam bem, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja aí dentro do seu coração, na sua casa e na sua família, porque eu sempre falo para vocês que bom mesmo é ter Jesus em nossas vidas. Sem Jesus nós não somos nada, sem Ele nada podemos fazer, é o Senhor Jesus quem nos ajuda todos os dias a prosseguir, que nos enche o nosso coração com esperança, com paz, com fé, para continuar perseverando. Porque todas nós passamos por dias difíceis, né? Todas nós, é normal isso acontecer em nossas vidas, mas o que nós não podemos fazer é perder a nossa fé no nosso Senhor Jesus. Temos que ter fé, confiança, né? Temos que entender que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele tem poder e autoridade para abençoar as nossas vidas. Nunca perca, nunca perca a sua fé, não tenha medo, tenha fé no nosso Senhor Jesus, pois Ele pode todas as coisas. A nossa força, a nossa coragem, o nosso ânimo, a nossa saúde, tudo vem através do nosso Senhor Jesus. É Ele quem nos ajuda todos os dias a prosseguir adiante, na certeza da vitória, crendo e confiando que o nosso Senhor Jesus está conosco todos os dias. E hoje, meninas, nós temos o que? Nesse canal, hoje nós temos o que? Comprinhas, meninas, isso mesmo, comprinhas da loja da Renner. Quem é que não gosta de fazer umas comprinhas? Qual é a menina que não gosta de fazer umas comprinhas? Porque eu gosto demais de fazer umas comprinhas e eu estou aproveitando que eu estou no mês do meu aniversário. Pra quem não sabe, eu faço aniversário dia 24 de julho, vou completar 54 anos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então, esse mês de julho, nós vamos ter muitas comprinhas aqui nesse canal. Tá bom, meninas? Eu já gosto muito mesmo de fazer comprinhas, gosto. E é por isso, meninas, que eu trabalho bastante, porque eu amo fazer um tour pra vocês e amo também fazer umas comprinhas aí nas lojas. Tá bom, meninas? Então, esse mês nós vamos ter muitas comprinhas aqui nesse canal. Hoje nós temos o que? Comprinhas da loja da Renner e eu acho que vocês vão gostar, porque eu gostei demais das comprinhas que eu fiz. Tá bom, meninas? E hoje também eu quero aproveitar a oportunidade que eu estou falando aí, que é o mês do meu aniversário. Eu também quero aproveitar, quero mandar os parabéns e muitas felicidades e muitos anos de vida para minha amiga querida, Maria Aparecida Gomes Teixeira. Minha amiga, eu te desejo um feliz aniversário. Ela fez aniversário esse mês, no comecinho do mês, se eu não me engano, eu não gravei a data certa, mas eu sei que ela fez porque eu leio os comentários de todas vocês e eu vi lá que ela colocou que ela também fez aniversário, né? Então, minha amiga Maria Aparecida Gomes Teixeira, receba o meu abraço, tá bom? Feliz aniversário para você. Continue na presença do nosso Senhor Jesus, pois o nosso Senhor Jesus tem muitas bênçãos para você. Que Jesus te dê muita saúde, paz, alegria e muitas felicidades juntamente com os seus meninos, tá? E com a sua filha também e toda a sua família. Tá bom, Maria Aparecida Gomes Teixeira? Feliz aniversário para você. E eu também quero aproveitar a oportunidade e quero mandar, desde já, ela ainda não fez aniversário, que é a nossa amiga Maria Helena. Ela deixou para mim nos comentários que ela vai fazer aniversário dia 23 de julho, um dia antes do meu, né? Então eu quero mandar, desde já, feliz aniversário para você também, amiga, tá bom? Maria Helena, receba o meu abraço. Feliz aniversário. Que Jesus abençoe sempre a sua vida. Com muita saúde, com muita paz, com muitas alegrias. Confie sempre no nosso Senhor Jesus, pois é Ele quem vai nos conceder muitos e muitos anos de vida. Tá bom, Maria Helena? Receba o meu abraço. E um feliz aniversário, desde já, para vocês. E se por acaso, amiga, vocês também fazem aniversário no mês de julho, deixa aí para mim nos comentários que eu mando um abraço também para todas vocês aí que fazem aniversário agora, nesse mês de julho. Tá bom, meninas? E agora eu vou compartilhar com vocês as minhas comprinhas da Loja Bahreiner, que eu já quero dizer para vocês que eu gostei de tudo, tudo que eu comprei. Esse mês, meninas, é o mês do meu aniversário, eu ganhei um valor em din-din, né? Para comprar um presente para mim. E aí eu comprei um presente para mim, né? Através desse valor que eu ganhei de presente e já aproveitei também, que eu já estava com um din-din, né? Que eu tinha recebido, né, meninas? Aproveitei que sobrou aquele din-din e falei, vou comprar logo as peças que eu quero, porque depois o din-din vai acabar e aí eu vou ficar sem comprar as minhas peças que eu estou querendo. Então, eu vou compartilhar com vocês agora um presente e também, que foi o presente que eu comprei com o valor que eu ganhei, e também as minhas comprinhas do mês de julho. Vamos lá, meninas? Então, meninas, esse foi o meu presente que eu comprei. Eu estava muito querendo comprar uma escova rotativa. Eu já tive a da Polishop, mas ela durou só dois anos. A primeira durou cinco anos, a segunda só durou dois anos, como ela custa R$750, né? Eu falei, eu não vou comprar uma escova de novo da Polishop para durar apenas dois anos, né? E aí eu fiquei aí pesquisando qual era a escova boa e eu comprei essa daqui, que é a marca dela, é Lins, tá? Essa bolsa, meninas, foi a bolsa que eu ganhei por ter comprado, né? Olha como ela tem essa fosfa, né? Todo esse brilho, né, meninas? E essa aqui foi a bolsa que eu ganhei comprando a escova, tá? Mas eu vou compartilhar com vocês agora a escova. Ó, ela vem nessa caixa. Ela é essa marca Lins e ela é 3 em 1. Seca, Modela e Alisa, tá? Eu já retirei ela aqui da caixa para poder mostrar para vocês, tá? Essa é a escova, já usei, meninas. E vou dizer para vocês, ó, ela é bem bonita, tá vendo? Aqui também é de metal, né? E ela é essa marca, ó, Lins, né? E de 1 a 10, meninas, eu vou dizer para vocês. Deixa eu arrumar aqui meu cabelo, porque eu estou assim já toda descabelada, meninas. Mas, meninas, de 1 a 10, eu dou 7 para essa escova. Gostei, gostei, mas não é o que eu esperava. Ainda não consegui comprar realmente a escova que eu estou querendo, né? Porque a da Polishop é muito boa. E eu acho que eu vou ter que acabar, meninas mesmo, juntar aí um din-din, né? E comprar realmente a da Polishop. Se vocês têm dica aí de alguma escova rotativa boa, tá? Que realmente você passa no cabelo e alisa o cabelo, porque a da Polishop ela é assim. Então, se vocês tiverem aí uma dica de uma escova muito boa, deixa para mim nos comentários, que eu gostaria muito de saber que eu comprei essa. Gostei, mas não é aquilo tudo que eu imaginava. Então, essa foi a escova que eu comprei com o valor que eu ganhei de presente do mês do meu aniversário. E agora, meninas, vou compartilhar com vocês, ó, as minhas comprinhas da loja da Renner. Hoje só vai ter aqui loja da Renner, tá? Mas até o finalzinho do mês, eu acho que tem umas outras comprinhas chegando por aí, tanto da Riachuelo, quanto da loja da C&A também. Mas hoje é somente da loja da Renner. Tem essas três bolsas, uma maior, que eu comprei tudo num dia só, e essas duas aqui. Vou começar compartilhando com vocês essa única peça. Essa peça aqui, meninas, foi... Lembra que eu comprei aquele colete, né? Por R$99,90, que era um colete tamanho G. Ficou muito feio em mim. Eu não gostei da forma como ficou. Num momento, eu até achei que ficou legal, que eu ia usar. Aí depois eu pensei bem, falei, não, vou trocar esse colete, porque ele vai ficar no guarda-roupa. Eu não vou conseguir usar, porque ele tá muito largo, muito grande. Esse colete que eu compartilhei com vocês no meu vídeo de comprinhas anterior, tem ele num aplicativo por R$99,90, tá? E tem outros tamanhos também. Eu quase comprei o N, mas aí eu pensei bem, falei, não, não vou comprar, porque eu quero comprar um colete preto, tá? Então, como eu não tenho esse colete preto, o que eu tenho tá bem velhinho, então eu falei, não, vou esperar um pouquinho mais e quero comprar o colete preto. Então eu troquei aquele colete por R$99,90 que eu tinha comprado, e eu troquei por essa peça, que é esse body, meninas. Eu já estava de olho nesse body há muito tempo. Até uma de vocês falou assim pra mim, Rô, eu vou comprar esse body. Esse body, você olhando assim, você não dá nada por ele, tá? Ele tá bem amassado, eu vou passar e vou compartilhar com vocês tudo na frente do espelho. Então, esse body aqui, ele tem essa manga, esse tecido aqui é um... parece ser um tricolinho, sabe, meninas? É um tecido bom de algodão. Ele é assim, eu gosto demais de body, tá? Principalmente com esses babados assim, ó, que vai ficar assim, né? Ele é de malha canelada, ó, mostrando bem pertinho pra vocês. Ele tem elástico aqui nessa parte, ó, aqui, que é ótimo porque ele não vai ficar caindo. Eu peguei, meninas, o tamanho... Eu peguei o M, porque eu achei o G muito grande. Geralmente eu gosto do body no tamanho G. Mas quando eu olhei lá na loja, eu falei assim, eu acho que esse G vai ficar muito grande, vai ficar largo aqui na parte do busto, né? Aí vai ficar caindo, fica feio, né? E aí eu peguei o M, não provei ainda, vou provar e vou compartilhar com vocês na frente do espelho, esse body que eu já estou aí imaginando pra usar ele na primavera e no verão também, tá, meninas? Esse body combina com saia preta, com saia jeans, né? Com saia beige. Então, as saias que eu tenho, com certeza, qualquer uma eu posso usar com esse body. Ele custou R$ 99,90. Ó, R$ 99,90, peguei o tamanho M. No aplicativo, esse body tá por R$ 79,90, tá? No aplicativo. Eu vou deixar o link pra vocês fixado no primeiro comentário de todas as peças que eu compartilhar aqui com vocês hoje, tá? Vou deixar fixado no primeiro comentário. Não se esqueça que lá no aplicativo da Renner, meninas, está com 20% de desconto, eu acho que ainda está, tá? E aí você tem que entrar pelo link que eu deixo fixado no primeiro comentário. Vai pro aplicativo, compra o que você quiser lá no aplicativo e ao finalizar, coloca lá o meu cupom ROSSOARES que vocês vão estar me abençoando, vão estar aí me ajudando pra que eu consiga fazer a minha retirada na loja da Renner. E eu estou aí, meninas, deixando aí os meus blazers pra depois, né? Os coletes, peças mais caras que eu tô querendo pra retirar, né? O dia que eu for fazer a minha retirada na Renner. Quanto vai ser? Não sei. Mas eu tenho fé, confiança no nosso Deus que ele tem poder pra me abençoar através da vida de vocês. Vocês comprando aí através do meu link, usando o meu cupom ROSSOARES vocês vão estar me abençoando. E em nome de Jesus eu vou conseguir aí fazer a minha primeira retirada na loja da Renner, tá bom? Então eu comprei esse body, tá? No aplicativo. Ele tá por R$ 79,90. Eu vou correr, porque senão esse vídeo fica enorme. Todas as vezes que eu faço um vídeo pra vocês de comprinha o vídeo fica enorme. Então deixa eu correr. Agora eu vou compartilhar essa daqui com vocês, meninas. Que essa compra aqui, eu comprei tudo no mesmo dia que era o valor que eu tinha, né? Eu tinha um valor, né? Do meu pagamento. E aí eu falei assim, separei esse valor. Falei, esse aqui hoje eu vou comprar os meus presentes da loja da Renner. Claro que eu poderia ter comprado pelo aplicativo, que eu ganharia tanto desconto, né? Quanto aí eu usaria o meu cupom e o meu link também. Só que são peças que lá no aplicativo eu fiquei com medo de não conseguir comprar, de achar, né? O meu tamanho. E aí como eu já estava na loja, eu falei, não, eu vou comprar logo. Porque pode ser que lá no aplicativo não tenha o meu tamanho. Vou compartilhar aqui rapidinho com vocês. A primeira peça, meninas, é essa saia cinza. No aplicativo não tem o meu tamanho essa saia. Essa saia de alfaiataria tem ela no cinza. É uma saia longa com fenda na parte da frente, ó. Tá? Vou colocar e vou compartilhar na frente do espelho. Essa saia cinza, ela está muito bonita, meninas. E tem a preta dela, que eu quase comprei a preta também. Mas aí eu fiz as contas, né? Na hora, falei, não vai dar para levar a preta. Tenho que escolher uma ou outra, né? E aí eu resolvi trazer a cinza, porque eu não tenho nenhuma saia cinza. Eu acho que não. Não tenho nenhuma saia cinza, então eu comprei a cinza. Ela está com um tecido muito bom. Essa saia, ela tem bolso, tá? Tem os passantes, zíper. Ela tem também um botão aqui por dentro. Olha que legal. Ela tem, ó, esse botão e mais um aqui, ó. Tá? Então, essa saia está muito bonita. Tem a fenda na frente. Não sei se a fenda vai ficar muito grande. Mas, qualquer coisa, eu passo ali na máquina reta, né? E aí dá para fechar ali um pouquinho também essa fenda. Essa saia aqui, eu peguei ela no tamanho M, que no aplicativo não tinha. Não sei se já entrou, mas não tinha a M, tá? Ela custou R$179,90 e eu peguei o tamanho M dessa saia. E eu já estou doida para usar ela, meninas. Doida para usar essa saia. Ela tem um tecido muito bom, que eu vou até compartilhar com vocês que tecido é esse. Parece ser um pouco de poliéster. Poliéster, viscose e elastano, ó. Ela tem poliéster, viscose e elastano o tecido dessa saia. Eu estou querendo a preta, tá? Quando eu puder e o meu dinheiro der, eu quero comprar a preta também dessa saia aqui. E a próxima peça que eu comprei nesse mesmo dia foi essa saia. Meninas, essa saia, ninguém está dando nada por essa saia. As meninas gostam de saia, né? Porque sabem que a pessoa aqui é louca por saias e vestido. Eu só uso saias e vestido e eu gosto do que eu uso, tá, meninas? Eu gosto das peças que eu uso. Eu gosto, eu uso saias e vestido. Eu amo usar saias e vestido. Eu me sinto feminina, me sinto bonita. Sabe com saias e vestido, tá? Então, essa saia aqui, ninguém está dando nada por ela. Eu vou compartilhar na frente do espelho e vocês vão ver que saia é linda e bonita. Ela é uma saia mais reta. O comprimento dela é um comprimento longo. O tecido dela é um viscolinho e ela tem esse detalhe desses bordados, ó. Tá vendo? Ela tem esse detalhe desses bordados com essas flores. Ela é na cor marrom, tá, meninas? O fundo dela é um marrom, tá? Ela tem elástico, ó, na parte de trás do cós. Tem passante. Tem bolso, meninas. Tem bolso. Que é tudo de bom. Essa saia. E ela está muito linda. Quando eu vi ela pela primeira vez, ela não tem fenda, tá? Nas laterais. Quando eu vi ela a primeira vez na loja, no dia que eu estava com o din-din, né, meninas? Ainda bem que eu já estava com o din-din, né? E eu falei assim, não, vou levar essa saia porque eu acho que ela vai acabar muito rápido. Essa daqui tem no aplicativo, tá? E ela custou, deixa eu achar aqui o valor. Essa foi R$199,90 essa saia, tá? Tem ela no aplicativo. Eu peguei o tamanho M. É, peguei o tamanho M, tá? Ó, peguei o tamanho M. Ela tem elástico aqui na parte de trás. E eu vou compartilhar ela com vocês na frente do espelho. E nós temos o quê? Mais uma saia. Tô a louca da saia. Meninas, é assim. Tem época que eu compro vestido, 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 vestido. É porque eu gosto. E aí tem época que só encontro saias que eu gosto, sabe? E aí essa daqui é mais uma saia. Novidade da loja da Rene. Ela é uma saia básica, mas o tecido é muito bom. Ó, ela é uma saia assim. Aquela saia lápis, né? Justinha. Nesse tecido que estica, ó. É aquele tecido que estica. Tem ela nessa cor, que é um marrom clarinho, sabe? E tem ela preta. Eu já tô querendo a preta, né, meninas? Vou ver se eu consigo comprar a preta dela, tá? Mas ela tá muito bonita. Ela tem um comprimento midi e ela tem uma fenda aqui, ó. Na parte de trás ela tem uma fenda. O tecido é muito bom. Ela tem elástico na cintura. Tem um excelente acabamento. E é aquela saia que vai ficar justinha, né? Que dá pra você usar com uma camisa por cima. Dá pra usar com uma camisinha com um tênis branco. Eu gosto bastante. E o preço dela tá bom devido aí o tecido, né? Devido ao tecido eu achei o valor ok, tá? Ela tá custando, ó, R$119,90. Essa daqui tem ela no aplicativo. Eu peguei o tamanho M, tá? Geralmente eu visto aí o tamanho M dessas saias quando tem elástico na cintura. Vou provar e vou compartilhar com vocês na frente do espelho. Ela tem um tecido bem pesado, tá, meninas? O tecido dessa saia. Ela é... Ela é, meninas, ó, viscose com elastano, tá? Viscose com elastano. Então eu vou colocar ela e vou compartilhar com vocês. Eu gostei bastante desse tecido. E aí eu queria que trago a preta também. Mas aí como não ia dar pra comprar tudo, né, meninas? Que a gente fica doida querendo comprar tudo que encontra na loja. Principalmente aquelas peças que a gente gosta, né? Quando eu encontro, assim, uma saia que eu gosto, né? E aí eu já fico doida pelas vezes. Não dá pra comprar naquele dia. A gente fica aguardando. Às vezes a peça acaba, né? Mas graças a Deus que nesse dia a gente tava aí com o din-din. Que eu trabalhei bastante. E aí eu consegui comprar essas saias, né? E também comprei algumas blusas também lá na loja da Remy. Nessa mesma bolsa aqui, nesse mesmo dia, né? Eu comprei essa blusa de gola alta. Que eu quase não tenho blusas de gola alta. Então eu falei assim, não. Já tenho bastante camiseta, tenho blusas de tricô. Vou comprar blusas com a golinha, assim, um pouco mais alta que eu gosto. Então eu comprei essa aqui, que ela é um bege com marrom, tá? Ela tem um tecido dela, é um caneladinho, tá? Mas é um tecido bom, um tecido encorpado. Essa aqui, ela custou R$ 79,90. Ó, ela custou R$ 79,90. Essa daqui. Tem a golinha mais alta e ela é assim, ó. Vou colocar ela e vou compartilhar com vocês aí na frente do espelho. Essa aqui é bege com o marrom. O tecido dela, meninas, é um tecido bom também, sabe? Que parece ter bastante elastano. Deixa eu ver aqui o tecido dela. Ela é viscose com elastano. Ó, o tecido dessa blusa, ó. É viscose com elastano. Eu gosto bastante quando a blusa, né? As peças, tanto saia, tem viscose com elastano, que é um tecido bom. Então eu comprei essa aqui e comprei da mesma. Comprei essa aqui também com a golinha alta, essa preta com o bege também, ó. Também gostei dessa daqui. Aí comprei as duas, foi R$ 79,90 cada uma. É o mesmo modelo e o mesmo tecido também, essa daqui. Vou colocar tudo, vou mostrar pra vocês na frente do espelho. Eu tô mexendo no meu cabelo, meninas, porque o meu cabelo tá, assim, muito cheio. E eu já falei pra vocês que eu não posso fazer progressiva, né? Porque meu cabelo tá caindo muito. Tô tratando ele, tô comprando alguns produtos, usando em casa, né? Mas não posso aí fazer progressiva e é por isso que ele tá cheio, assim. É o que eu tenho e graças a Deus por isso que eu tenho um cabelo, né, meninas? Em tudo, damos graça em tudo, né? E continuando, nas minhas comprinhas da Renner tem uma última bolsinha, que foi a última compra que eu fiz agora na loja da Renner. A última comprinha que eu fiz na loja da Renner foi essa daqui, né? Foi o último tour que eu fiz pra vocês, eu acho, e eu comprei essas duas peças. O que que eu comprei lá, meninas? Primeiro, eu estava de olho nessa mule. Por quê, meninas? O que que acontece? Eu tenho uma mule dessa, tá? Eu amo mule, tá, meninas? É um calçado que eu acho prático, elegante. Sabe, aquele dia que você não tá com as unhas dos pés feitas, bonitinha, coloca uma mule fechadinha, não vai aparecer a unha, ele é confortável, ele combina com tudo mule. Eu gosto demais, tá? Tenho várias mules na minha sapateira, gosto bastante. E essa daqui, meninas, eu tenho uma dessa no Verde Lima, que eu comprei, acho que tem uns 3 anos atrás, tá? Eu tenho ela no Verde Lima. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês rapidinho, peraí. Pronto, meninas, essa daqui, ó, que eu falei pra vocês, que é igual, tá vendo, ó? Ela é no Verde Lima. Essa aqui no Verde Lima, eu já tenho ela tem uns 3 ou 4 anos, tá? Eu comprei ela nos saltos da Renner, tá? E eu gosto tanto. Eu uso tanto essa mule na primavera e no verão, meninas, eu uso bastante ela. Ela é super confortável, ela é, ó, da Beira Rio, tá? Ela é super macia, tanto aqui na parte de cá, quanto aqui, sabe? Ela tem um leve saltinho aqui, ó, que eu gosto, né? Então, como eu já tenho essa e já uso bastante quando chega a primavera e o verão, e aí eu falei assim, como eu tô sem nenhuma mule preta, aí eu falei assim, não, vou comprar essa preta. Aproveitei que ela entrou nos saldos, eu falei, vou levar essa preta. Ela também é da Beira Rio, o mesmo modelinho daquela. E aí eu falei, não, vou comprar essa daqui porque eu sei que eu vou usar bastante essa mule. Aquele dia que você tá com pressa, até com esse look que eu tô, ó. Hoje eu estou de camisa branca e saia preta. Coloca essa mule básico, simples e bem arrumadinha. Não é verdade, meninas? Então é uma peça que eu vou usar. E o melhor de tudo, primeiro, ela estava nos saldos por R$ 79,90, tá? R$ 79,90. O meu tamanho é o 37, ficou ótimo no meu pé. Realmente é o número que eu uso e ela ficou certinha. E o melhor de tudo, meninas, quando eu passei no caixa, ela saiu por R$ 59,90. Tá? Se vocês tiverem interesse nessa mule, tá? Se você gosta, amiga e quer, tá? Deixa pra mim nos comentários. Se encontrar ela no aplicativo, eu deixo o link aí pra você. Se tiver também no aplicativo, por R$ 59,90. Porque na loja, ela saiu no caixa por R$ 59,90. E eu achei que valeu super a pena. E é um calçado que eu vou usar bastante. Até pra ir trabalhar, eu consigo usar mule, tá, meninas? Gosto muito de mule. É muito confortável, né? Mule é um calçado muito confortável que veio e ficou. E é a minha última peça, meninas, do meu vídeo de comprinhas da loja da Rene. Pra encerrar tudo por aqui e pra me compartilhar na frente do espelho essas peças com vocês, eu comprei essa camiseta marrom, tá? De gola bem alta da loja da Rene, que eu já estava de olho nessa camiseta há muito tempo, meninas. Olha, eu já estava de olho nela há muito tempo nessa camiseta. Nessa camiseta, né? Só que toda vez que eu olhava, só tinha P e G. Aí eu falei assim, aí encontrei essa daqui no M, né? Falei, opa, é hoje que eu vou levar essa camiseta de gola alta, marrom. O marrom tá em alta e eu gosto dessa cor. Fico bem de marrom? Não sei, menina, só sei que eu gosto. E consigo usar com essas saias, com aquela saia marrom, com aquela saia cinza, né? Com a outra saia marrom. Essa camiseta combina com tudo. Então eu sei que eu vou usar bastante essa camiseta. E essa daqui, eu peguei ela no tamanho M, né? Eu falei pra vocês que eu queria comprar, mas não tinha. E quando eu encontrei, acabei comprando. Ela custou R$ 59,90. Ela é da seção da Bluestil, meninas, tá? Essa aqui é da seção da Bluestil. Ela tem um comprimento normal de camiseta, ó. Tá? Muito bonita. A armária dela é bem confortável e eu já quero usar. Agora, meninas, vamos pra frente do espelho que eu vou compartilhar todos esses looks com vocês. Vamos lá. Meninas, esse aqui é o look que eu estou hoje, ó. Com essa camisa e saia preta. E estou aqui com a mule. Olha como essa mule combinou super com esse look, né? Gostei bastante, meninas, de ter comprado essa mule. E essa bolsa aqui, meninas, eu acho que eu nunca vou usar essa bolsa, né? Porque olha só como ela é bem fluorescente, né? Muito, né? Mas é a bolsa que veio aí, né? Que eu ganhei, né? Com a escova que eu comprei dessa marca da Lins. Agora, eu vou colocar aqui os looks de hoje, meninas. E vou compartilhar tudo com vocês rapidinho. Mas eu gostei de ter colocado aqui essa mule com essa saia e com essa camisa. Achei que ficou super legal. Vamos lá. Pronto, meninas. Coloquei aqui o primeiro look e eu já estou, assim, apaixonada por esse look, meninas. Coloquei a camiseta de gola alta. Olha que linda essa camiseta, meninas. Que camiseta linda. Ficou certinha a M. Ficou certinha, tanto no braço quanto aqui na parte da gola. Linda demais. Aí, eu coloquei ela com essa saia. Olha essa saia, meninas. Que saia é essa? Nos pés eu estou com a mule preta, tá? Mas olha essa saia. Ela é linda. Tem ela no aplicativo, tá, meninas? Eu vou deixar o link pra vocês. Eu já tinha deixado o link pra vocês, mas eu acho que ninguém se interessou por essa saia. E ela é lindíssima. É aquela saia evazia, mas não é muito largona, tá vendo? Eu gosto de sair assim, mais reta, né? Ela tem aqui o bolso, tá? Não vou mostrar todos os detalhes, porque eu já compartilhei com vocês. Essa aqui, ela é o tamanho M, tá? Ficou assim, um pouquinho larga, porque ela tem um elástico aqui na parte de trás. Mas se eu comprasse a P, ia ficar apertada. Então, eu prefiro a M, que fica assim, mais certinha, né? Ela tem o passante, então dá pra colocar também ali o passante. E esse é o primeiro look, meninas. Apaixonada já por esse look. Olha que look lindo! Lindo demais esse look. Apaixonada por ele, meninas. Lindo. Coloquei a mule nos pés. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha como essa mule vale super a pena. Super confortável. Dá beira-rio, né? E tá saindo por R$ 59,90. É uma mule, né? Preta que combina com tudo, né? Essa mule combina com tudo. Então, esse é o primeiro look. E agora eu vou compartilhar as outras peças com vocês. Vamos lá, meninas. Senão esse vídeo vai ficar enorme, né? Vamos lá. Então, a saia é tamanho M. A camiseta também é M também. Ficou ótimo. Ai, gostei demais. Já quero usar, meninas. Já quero. Meninas, coloquei agora o body. Olha esse body, meninas. Olha que lindo que ele é. Eu achei que o M ficou ótimo. Porque o G fica... Eu ia comprar o G, né? Porque eu gosto do body mais confortável, né? Só que eu vi que a forma tá bem grande, tá? Então, o que eu fiz? Eu comprei o M e eu achei que o M ficou ótimo. Tá vendo? Que ele ficou aqui certinho. Se fosse o G, isso aqui ia ficar caindo, né? Então, tem que ser o M. Porque é pra ficar aqui, ó, certinho. Isso aqui não fica caindo quando você abaixar. Tá bom? Olha esse detalhe, meninas. Desse babado. Que lindo. Ninguém tá dando nada por esse body. Mas ele é muito lindo. Eu não vou usar agora. Vou usar quando chegar a primavera e o verão. Pelo menos eu acho que eu não vou usar por enquanto, né? Eu acho, né, meninas? Quem sabe aí eu dou a louca e acabo usando ele, né? Mas eu fiquei apaixonada por esse body. Valeu super a pena eu ter trocado ele aí pelo colete, né? Porque esse aqui, com certeza, eu vou usar muito mais do que aquele colete. Então, ficou ótimo esse body. Gostei bastante, né? E aí, eu coloquei com a saia. Olha como ficou com essa saia cinza. Essa saia cinza, eu nem preciso fechar a fenda. Porque a fenda tá ali, ó. De cima do meu joelho pra baixo. Que é do jeito que eu gosto, tá? Ela tem bolsa aqui, ó. Tá vestindo muito bem, meninas. Eu já quero a preta dessa saia. Tem também ela na cor azul marinho. Só que azul marinho, eu só encontrei no aplicativo. Eu vou dar uma olhada, né? E assim que eu puder e meu dinheiro der, eu já quero a azul marinho. E a preta também, porque ela veste muito bem. O tecido é ótimo. Ela tem um botãozinho aqui por dentro. Tem zíper, tem bolso. Meninas, essa saia veste muito bem. Eu coloquei com a mule preta, né? Mas dá pra colocar aqui com um tênis branco, com um saltinho, né? Com uma sandália de outra cor, né? Também combina super, né? Com mocassim também dá pra usar. Eu gostei bastante, meninas. Amei a forma como ficou aí esse look. Ela veste muito bem, tá? Essa saia é o tamanho M, tá? Eu vou tentar deixar as minhas medidas pra vocês na descrição do vídeo. Que eu sempre esqueço de deixar, tá bom? Ela veste muito bem essa saia. Ela não tem fenda na parte de trás. A fenda dela é na parte da frente. O comprimento dela, pra mim, ficou assim, tá? Eu tenho 1,66 de altura. E achei assim que ela ficou ótimo. E eu quero a preta, meninas. Quando eu comprei ela, quase que eu trouxe a preta. Sabe que tinha o tamanho M na loja, né? A preta, mas não ia dar pra me comprar tudo que eu queria, né? E aí eu escolhi essa e eu achei que valeu super a pena. Apaixonada por esse look. Meninas, o que vocês acharam? O que vocês acharam? Esse look aqui combina super comigo. Gostei bastante. Tanto do body, quanto aí da saia também. E a mulha ali nos pés preta. Gostei bastante. Deixa eu colocar o outro look, senão eu vou ficar aqui só admirando essas peças que eu amo fazer aquela comprinha assertiva. Que eu sei que eu vou usar bastante, né? E que a gente coloque e se sente bem, né? E eu me senti super, né? Tava muito querendo aqui comprar esse body, né? E eu acho que foi assim uma compra assertiva. Olha que lindo esse body, meninas. Lindo, né? E a saia também, nada a dizer que ela é perfeita, essa saia. Eu, assim que eu puder, e meu dinheiro da menina, estou a trabalhar bastante. E ver se eu consigo comprar a azul marinho e a preta. Porque eu sou assim. Quando eu compro uma peça que eu gosto, eu já fico querendo as outras cores. Porque eu sei que eu também vou usar. Tá bom? Agora deixa eu colocar as outras peças pra me compartilhar com vocês, né? E eu vou deixar as minhas medidas na descrição do vídeo. Também vou deixar o link de todas as peças pra vocês. Se tiver no aplicativo. Vou deixar o link de tudo aí pra vocês, tá bom? Então deixa eu colocar agora a outra peça. E eu fiquei assim, ó. Apaixonada por esse look. Meninas, coloquei agora essa blusa de golinha alta, ó. Que eu compartilhei com vocês, ó. Tá vendo? Viscose com elastano, né? Ela aqui no marrom. Golinha bem altinha. A M ficou certinha, ó. Tá vendo? Ficou certinha aqui, né? Essas blusas de golinha alta. Só é ruim que rapidinho suja de base, né, meninas? Tem que ter maior cuidado, né? Mas ela ficou certinha. Tanto no braço, quanto aqui. O comprimento dela é até aqui, tá? E aí, ela custou R$ 79,90. Essa é o tamanho M. Coloquei com essa saia que tá marcando bastante aí o meu buchinho. Mas é porque eu tenho bucho, né, meninas? Eu tenho minha barriguinha, né? Então marcou aí bastante a parte da barriga. E aí, o que eu faria, meninas, com essa saia? Ó, ela tem uma fenda aqui, ó. Na parte de trás. Tá vendo, ó? Tem ali uma fenda na parte de trás. Estou com a mule nos pés. Eu usaria ela aí ou com um colete por cima ou com um blazer por cima, né? Pra não ficar se marcando tanto assim a parte da barriga. Mas essa saia, ela veste muito bem, tá? Pra quem não tem barriga, vai ficar mais linda ainda ela, né? Mas eu não vou deixar de usar, meninas. Com certeza eu vou usar. Porque ela veste muito bem. Eu gostei bastante que ela é elastana. Ela é bem grossa, tá? Ela não é aquela saia fininha, transparente. Ela é um material bem... Ela é um tecido bem grosso, tá? Então vale super a pena. Tá marcando bastante aqui a minha barriguinha. Mas é porque eu tenho bastante barriguinha, tá, meninas? E aí, meninas, eu gostei da forma como ficou aí, né? Tanto a saia quanto a blusa. Estou nos pés ali com a mule preta, né? Que com certeza eu usaria sim, né? Só acho que eu colocaria ali ou um colete pra dar uma alongada, dar uma disfarçada na barriguinha, né? Ou um blazer por cima, né? Um blazer marrom ficaria bem legal aqui, né? Ou no tom da saia, ou no tom da blusa, né? Ficaria bem legal também. Mas eu gostei das duas peças, né? Não sei se eu usaria as duas juntas, né? Mas eu gostei das duas peças. E quero comprar a saia preta dessa também. Porque preta eu uso bastante também, né? Então eu acho que vale super a pena comprar aí a saia preta. Então assim ficou esse look marcando bastante aí o meu buchinho, né, meninas? Que eu tenho. E graças a Deus por isso, tá? Não reclamo, tá, meninas? Não reclamo. Seja grata a Deus pelo corpo que você tem. Se você quer emagrecer um pouquinho, fecha um pouquinho a boca. Se você não quer, tá ótimo do jeito que você está. Se ame do jeitinho que você é. Sempre lembre que você tem saúde. Quando nós temos saúde, meninas, nós temos que ser grato todos os dias. Agradecer a Deus. Obrigada, Senhor. Eu tenho esse corpo, eu sou desse jeito, meu cabelo tá muito cheio. Mas eu tenho saúde. Então agradeça a Deus pela sua saúde. Tá bom, meninas? E agora eu vou colocar a última blusa. Tá? É igual a essa, mas eu quero colocar com a saia cinza. Pra vocês verem aí também como que fica. E eu gostei das duas peças. Tanto da saia, quanto da blusa com golinha alta, marrom. Então gostei bastante, que eu estava querendo muito uma blusa assim, de golinha alta. Apaixonada por todos os looks de hoje. Deixa eu colocar a última blusa pra terminar, porque esse vídeo vai ficar enorme. Meninas, passando aqui pra finalizar esse vídeo com vocês. Só coloquei aqui a blusa de golinha alta, tá? O mesmo modelinho da outra, ó. Só coloquei aqui com a saia cinza. Mas vocês viram aí que tanto as blusas quanto as saias são peças que eu posso usar uma com a outra, né? Todas essas blusas eu posso usar com todas essas saias. E a mule também combina com qualquer um desses looks, né? Então nós temos que fazer, assim, compras assertivas, né? Compras que você consegue usar com as peças. Tanto que você já tem no seu guarda-roupa, quanto com as peças que você comprou, né? Então eu gostei bastante de todas as peças que eu comprei. Tanto das saias, quanto da mule e das blusas também. E é isso, meninas. Esse foi o meu vídeo de comprinhas. Eu amo o vídeo de comprinhas. Tanto assistir o vídeo das meninas, quanto também fazer comprinhas e compartilhar tudo com vocês. Pra vocês aí se inspirarem, né? E também aí, se vocês quiserem, comprar também algumas dessas peças também. Eu vou deixar tudo pra vocês fixado no primeiro comentário. O link de todas essas peças pra vocês, tá bom? Aproveita que lá no aplicativo da Renner está com muito desconto. Então aproveita e compre lá as suas peças. E ao finalizar, use o meu cupom ROSSOAROS que vocês vão estar me abençoando. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo de comprinhas. Porque eu amo vídeo de comprinhas. Amo fazer comprinhas. E é por isso que eu trabalho bastante. Acordo 5 horas da manhã pra trabalhar. Porque eu gosto de comprar as peças, de andar bonitinha, de andar arrumadinha. Eu gosto. É por isso que eu trabalho bastante. Tá bom, meninas? Então é isso. Esse foi meu vídeo de comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o meu like. E fiquem com Deus. Que Jesus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Não tenha medo. Tenha fé no nosso Senhor Jesus, pois Ele pode todas as coisas. Nunca se esqueça. Tudo que você tem desejo. Aquilo que você quer alcançar. Coloca nas mãos do nosso Senhor Jesus. Ore. Confie. Creia. Porque no tempo certo o nosso Deus irá te abençoar. Fiquem com Deus. Até o próximo tour. Se Deus quiser. Tchau, meninas. Tchau.